Oi pessoal, Helio da Griff Home Theater. Hoje vamos falar desse produto aqui da empresa 5+, que é da empresa Chip Senna, que é da China, tá? Um conversor de HDMI para BGA. Vou fazer o unboxing dele aqui e vou mostrando o produto para vocês aí. Aqui é a parte da embalagem dele, que vem algumas características técnicas, né? Vamos fazer o unboxing aqui e eu vou mostrar melhor o produto para vocês aí. Bom, o conteúdo da embalagem, o que seria aqui? Ele vem com um conversor, que ele converte de HDMI para VGA. E aqui saiu o áudio aqui via P2, inclusive ele manda até o cabo P2 aqui para você poder plugar aqui, ó. Aí você pluga no seu projetor ou no seu desktop, na sua televisão, né? Tem que ver lá como você está fazendo essa conversão. E lembro que esse tipo de conversor, gente, ele não é para longas distâncias, ele é para curtas distâncias. Se você tem cabo de 10 m, 15 m, pode ser que você não consiga usar ele, tá? Você tem que usar um amplificador de sinal. É só fazer um teste aí para eu poder saber. Porque como depende de cada placa de vídeo, de cada notebook ou desktop, então cada um tem um amplificador de sinal diferente. Então fica difícil de falar 100%. Mas eu sei que se passou de 15 m, por exemplo, em determinado lugar, eu tenho certeza que ele não manda, tá? Então fica a minha indicação para vocês aí desse conversor de HDMI para VGA. Ele vem com um cabinho aqui de 12 cm e foi feito para resolução Full HD, que é 1920x1080. Então é a resolução máxima que ele consegue converter aí de HDMI para VGA. Fica a minha indicação desse produto para vocês. Temos eles aqui na empresa, que está no BAN e na loja virtual para poder vender também. Já instalamos vários deles com cabo de 5 m e deu certo. O fabricante nem coloca aqui na embalagem dele qual é a distância máxima que ele faz. Isso é para curta distância mesmo, viu gente? Não coloque em longa distância não, porque eu tenho certeza que ele não faz. É da marca 5+, que é da Chipsen, é chinês, tá? É da China, é um produto fabricado na China. Mas pelo que a gente testou aí com cabo de 3 e 5 m, ele funcionou perfeitamente. Gente, caso alguém queira comprar esse produto, é só acessar no banner ali, tem a nossa loja virtual lá. Você pode clicar e a gente entrega na região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, ok? E para quem gostou desse vídeo, deixe aí seu grande like e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que o nosso canal possa crescer a cada dia a mais. Acompanhe a gente no Instagram, que é arroba grifhtbh. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Somos uma empresa especializada em projetos de arquitetura, engenharia, automação e home theater. E toda sexta-feira tem vídeo novo para vocês aqui no canal, ok? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau!